Poró, patá, túl, túl Indá, pira, xarice, nascedor Indá, pira, xarice, nascedor É, perajón, indá, pira, xarice, nascedor Xarice, nascedor, vanga, xarique ла, hai Ladizou Indá, pira, xarice, nascedor Ñab email Séram Val censCAR PedAF porque eu وأi vôo eu posso te dizer, eu tenho um filho que o meu filho eu quero falar com meus filhos não fica bom, eu quero dizer mas aqui o meu filho eu tenho, eu tenho umariga eu tenho um filho que algumas pessoas que estão a partir de 30 de esmerito o dia de uma vez, o dia tá eu não tenho um filho, eu tenho um filho meu filho eu tenho um filho eu tenho um filho que eu tenho uma mulher Ah jornyol é pejornyol BUnha Jum NYame Napai giame Acha jornyol thayo kathe lé pejornyol Jotoge napai Dhewka giane atatahina Doro pata lagi Sajolotah lemiten Patas sering Borob sering pun hajem ngul Hájem ngulg Borob pata dul-dul Intapidak Hadisina Sinta Kitabidak Hadisina Sinta Corro, pata, tundul, e da pirança de si na cidade E da pirança de si na cidade E a pirança de si na cidade Se te O papadul-dul, ainda peranço a risita-sita A vida peranço a risita-sita Miriti de nemonia e cantou-tinha-nã Que me deixou no amor, lhe chalagisa-nã Que me deixou no amor, lhe chalagisa-nã Porro-patatul-dul, ainda peranço a risita-sita Um vida que me dança e ja-jana-jana Rrrrrr Tiri Tiri Grande Moneca Yo a ti tiri tó Que mereco tua bonita A CIDADE NO BRASIL